Música Salve salve molequeada, tudo bom com vocês? Felipe Calan aqui. Hoje eu vim trazer o deck MafiMech pra vocês. Eu acabei de vender ele, então, por isso que eu tô trazendo o Profile antes dele ir embora, né? É um deck Profile de despedida. Esse deck é um deck muito legal, eu gosto bastante da mecânica dele. Tem gente que usa a mecânica de fazer link com ele. Eu não gosto tanto, eu prefiro essa versão OTK, eu gosto mais desse negócio de matar o oponente já de primeira. É um deck going second, é um deck going second bem forte. Ele faz um monstro principal, né? Que é esse monstro aqui. Então, ele ataca bem forte com ele. Ele já tem 3 mil de ataque e ele tem toda uma mecânica de matemática, né? No deck, até por causa disso o nome tem os monstros adição, multiplicação, divisão e tudo mais. Então, os monstros eles vão aumentando o ataque dos seus monstros e diminuindo os do oponente. Então, o seu monstro ataca muito forte e dá dano ainda dobrado e tudo mais. Vocês vão ver, é um deck muito consistente, é um deck bem legal. Eu gosto bastante, particularmente eu vou mostrar a versão que eu jogo com ele, tá bom? Mas vocês podem montar da versão que vocês gostarem. Tem outras versões, tem uma versão que é com link e tudo mais. Mas essa daqui é a versão que eu mais gosto. Galera, eu queria falar pra vocês que eu tô pra reformar meu quarto. A gente vai quebrar toda essa parede ali do fundo, vai fazer um banheiro ali atrás. Então, eu vou ter que ficar alguns dias sem gravar, provavelmente. Eu vou tentar fazer tudo o mais rápido possível, mas eu vou ter que acabar ficando uns dias sem gravar. Então, eu vou tentar gravar vários vídeos em sequência hoje pra ir editando, tá bom? Então, me desculpem se eu estiver com a mesma camisa ou alguma coisa do tipo. Mas eu comprei ar-condicionado aqui pro quarto, então vai ter que instalar e demora uns dias. Papel de parede a gente tá colocando aqui também, mas demora pra colocar tudo. Então, vai ficar bem da hora o quarto, eu acho, mas vai demorar uns dias aí que vai ter pra fazer tudo. Comprei essa cadeira linda aqui que vocês já estão vendo. Galera, então muito obrigado, tá? Eu fico muito feliz com o apoio de vocês aqui no canal, com o feedback de vocês. Tem sido muito sensacional gravar vídeo. Fico muito feliz de poder fazer isso pra vocês. Então, muito obrigado a todo mundo, tá bom? Espero que o canal continue crescendo, que vocês continuem gostando dos vídeos. Pra mim poder trazer cada vez mais vídeos e mais conteúdo que vocês gostem, beleza? Então, os próximos vídeos aí vão ser vídeos mais simples, tá bom? Esse daqui é lógico que é um deck profile, é um pouco mais difícil de gravar e editar tudo. Mas eu vou tentar gravar e editar o mais rápido possível, beleza? Pra pôr pra vocês. E os outros vídeos eu vou fazer uns vídeos um pouco mais simples. E eu espero que vocês entendam, tá? É só por causa disso mesmo, porque até eu estabilizar tudo aqui é arrumar tudo o quarto certinho. Mas é só isso, beleza? E aí depois volta a programação normal, com duela e tudo mais. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Peço esse tempo pra vocês só e eu vou tentar fazer o máximo de vídeo possível. Se você for novo aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. Tudo isso me deixa muito feliz, fico muito feliz de poder fazer vídeo pra vocês. E é isso, cheio de enrolação, vamos pro vídeo. Bom, galera, só pra vocês entenderem, tá? Esse daqui é o Boss Monster do deck. Então, a gente sempre vai tentar fazer ele, tá? Esse monstro é o monstro principal. Olha, ele não é afetado por efeito de card enquanto estiver na zona de monstro adicional. Então, você sempre vai fazer ele lá na Extra Monster Zone, beleza? E ele não é afetado por efeito de card, tá? Isso é muito roubado. Ele tem 3 mil de ataque, entendeu? Então, seu oponente não consegue tocar nele, a não ser que consiga destruir na batalha. E aí, os monstros, né, do deck principal, eles dão ataque pra ele e tudo mais. Então, isso deixa ele muito forte. Ele ainda causa dano dobrado enquanto ele estiver na Extra Monster Zone, tá bom? Ele é uma Syncro 12, então vocês vão ver que a gente usa muita mecânica de monstro de nível 4 e de nível 8, tá bom? Então, tem bastante coisa que a gente usa pra fazer ele. Porque, às vezes, um monstro de nível 8 mais um monstro de nível 4, o regulador já faz ele, beleza? E vocês vão ver que tem bastante jeito bem fácil de fazer ele. Então, o deck é bem consistente. A gente faz ele com uma facilidade boa. O foco é fazer ele e atacar algum monstro em posição de ataque do oponente, causar um monte de dano e matar, beleza? Mas, vamos lá, então. Ó, o primeiro monstro que a gente usa é o mais chamático Adição, certo? Ou Adição, você pode escolher um monstro com a face pra cima no campo, né? E você dá mil de ataque pra ele e ele entra por invocação especial. Então, isso ajuda você a aumentar o ataque dos seus próprios monstros e você ganha uma Special Summon de nível 4, beleza? Eles te locam de você invocar, a não ser que seja monstro Cyberson, certo? Mas, a gente sabe, pelo menos no começo, assim, a gente vai fazer mais Cyberson. Então, esse lock que eles dão, assim, não atrapalha tanto, beleza? A gente usa 3 Adição, é um dos principais. O Subtração também, a gente usa 3. E aí, se todos eles têm esses nomes de Adição, Subtração, Divisão, Multiplicação, é bem legal isso. Eu acho bem, bem da hora. O Subtração, ele tem exatamente o mesmo efeito, tá? Da Adição, você dá alvo num monstro no campo, tira mil de ataque dele e... E aí, ele entra pra invocação especial. Então, vamos supor que o seu oponente tenha um monstro de 2 mil de ataque no campo. Você dá alvo da Subtração, diminui o ataque dele e cai pra mil. O Adição vai aumentar o seu monstro em mil. Então, se o monstro tinha 3 mil, já tem 4 dano dobrado. 4 batendo em mil, ele vai dar 3 mil de dano. Como o dano é dobrado, vai dar 6 mil. Então, num ataque simples, ele já vai dar 6 mil de dano, não entende? Então, é... isso ajuda muito, tá bom? E essas daqui são as nossas principais Special Summon. Então, 3 Adição e 3 Subtração. Multiplicação, ele é bom, mas ele gasta a sua normal Summon. E isso, às vezes, te atrapalha um pouco. Então, eu uso só 2 dele, tá bom? Mas o efeito dele de Grave é sensacional. Você pode escolher um monstro cyberso de nível 4 que você controla. O nível dele se torna 8 até o fim deste turno. Se este card for enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro cyberso que você controla na zona de monstros adicional. E o ataque dele se torna o dobro. Então, você vai fazer ele quando... ou com o assíncron, né? Tipo, pra fazer ele com o assíncron, que aí ele vai cair pro cemitério e vai dar o efeito. Ou você joga ele pro cemitério com alguma das outras cards que jogam ele. E vai dobrar. Quando ele cair no cemitério, ele dobra o ataque da sua assíncrona. Então, exemplo, você tá com a assíncrona de 3 mil. Só com este efeito aqui, a sua assíncrona já vai pra 6 mil. E ela causa dano dobrado. Tá bom? Então, essa cartinha aqui é muito, muito boa. A gente usa 2 também. O divisão é o que eu acho... Tipo, não sei se é o pior, mas é o que eu menos gosto. Tá bom? Ele é bom, principalmente por esse efeito, né? De dividir o ataque do oponente. Você vai fazer a mesma coisa. Vai dar alvo no monstro do oponente. Vai dividir pela metade. Mas, sei lá, eu acho que podia ser melhor essa cartinha aqui. Ó, você pode oferecer como tributo um monstro cybers que você controla na zona de monstros adicional. Invoque por invocação especial até um monstro cybers de nível 4 da sua mão e um do cemitério. Se este card for enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro com a face pra cima no campo. O ataque dele é diminuído pela metade. Beleza? É uma boa carta, mas eu prefiro mais uma multiplicação ainda por aumentar mais o ataque, né? Eu acho uma boa carta. Beleza? Nabla. O Nabla é bem legal também. Eu uso 3 Nabla. O Nabla, você pode oferecer como tributo um monstro cybers, invocar por invocação especial um monstro mechamático do seu deck. Se este card for enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro cybers que você controla na zona de monstros adicional. Ele pode realizar até 2 ataques contra monstros durante cada fase de batalha. Então, além de você deixar um monstro super forte, se você fizer com o Nabla, que é regulador, tá bom? Ele é um dos principais, assim, pra você fazer. O seu monstro vai poder atacar 2 vezes. Então, isso também é muito, muito bom. Beleza? A gente usa 3 Nabla. O Sigma é... Eu acho que de regulador, assim, é o principal. Porque ele entra pra invocação especial com a maior facilidade do mundo. Então, isso é muito bom, beleza? Ele é regulador, certo? De nível 4 também. Ele pode ser considerado como não regulador também. Isso é ótimo. Ó, se você não controlar nenhum monstro na zona de monstros adicional, enquanto este card estiver na sua mão ou cemitério, você pode invocar por invocação especial. Mas bana se ele deixar o campo, né? Além disso, você não pode invocar monstro cybers por invocação especial, óbvio. Pelo resto do turno, né? Do deck adicional. Você só pode usar cada efeito uma vez por turno. Se este card que você controla for usado como matéria síncron para um monstro mexamático, você pode considerá-lo como um não regulador também. Então, isso é sensacional, beleza? A gente usa 3, porque ele é special. Então, da mão ou do cemitério, tá bom? Vocês vão ver, a gente usa Dungeon. A gente tem Dungeon nível 8. Vamos supor que você tem ele e um Dungeon na mão. Se você dá o efeito do Dungeon, ele vai para o cemitério e o Dungeon entra, só com essas duas cartas aqui você já faz a Synchro 12. Beleza? Isso é muito forte. A gente usa 3 mexamático diâmetro. Esse daqui é o novo. Esse aqui é muito bom, tá? Ele tem uns efeitos bem legais. Quando ele é invocado por normal, você pode escolher um monstro em vez de nível 4 no seu cemitério e invocar por invocação especial, mas ele não pode ativar seus efeitos. Tá bom? Então, a gente, tipo, isso daqui é para fazer praticamente um monstro reborn, né? No seu monstro no grave. Eu acho isso muito bom, tá? Muito forte. Ele também é regulador de nível 4, então o que facilita você fazer sua Synchro 8 e 12. E ele tem um segundo efeito que quando você faz a Synchro com ele, né? Uma vez por turno, durante o turno que esse card foi invocado por invocação especial, quando o seu oponente ativar um card ou efeito, efeito rápido, você pode negar o efeito. Então, tipo assim, se você fizer a Synchro 12 com ele, a Synchro ainda tem um efeito de negar alguma coisa. O que deixa ela mais quebrada ainda. Beleza? Então a gente usa 3 desse. Também é muito boa a carta. A gente usa 3 Balancer Lorde. O Balancer Lorde é bem legal também. Você ganha uma normal adicional pagando 1.000 de vida. Isso é sensacional. Tá bom? Ele também é nível 4. Aí vamos supor que você tem isso daqui. Você dá normal dele e paga 1.000. Ganha uma normal adicional. Normal adicional. Efeito. Traz um do Gray. Só aí você já tem Synchro 12. Entendeu? Então, tipo, é muito forte. Beleza? Então a gente usa 3. A gente tá usando de Dungeon. Eu tô usando 3 Muffman, tá? Que é o Homem Mariposa. Dungeon eu acho que todo mundo conhece, né? Os Dungeon, eles têm todos os efeitos dele na mão que você revela. Aí você embaralha a sua mão. Seu oponente tem que acertar qual monstro que era. Se ele acertar, né? O monstro vai pro cemitério. E se ele errar, o monstro entra no campo e você compra uma carta. Todos eles têm esse efeito. E aí o que varia é o efeito de Grave deles. Se eles forem descartados ou algo do tipo. Esse daqui, quando ele é descartado, você e seu oponente compram uma carta e ainda descartam uma carta. Isso deixa você desbricar, tá? Ele ajuda você a dar draw. Ajuda você a enviar coisas que você precisa pro seu cemitério. E se ele entrar, você ainda compra uma carta e ganha um monstro de nível 4 no campo. Eu gosto bastante. Beleza? Então, 3 Muffman. Eu uso 2 Thunderbird. O Thunderbird, o deck ele é focado total em segundo, né? Então como você vai em segundo, o Thunderbird e o Bigfoot, que é o outro Dungeon que a gente usa, né? Os dois eles têm efeitos bons indo em segundo. E eu gosto bastante disso. O Thunderbird, né? Se ele for descartado pro cemitério, você pode destruir uma carta virada pra baixo. Se ele entrar no campo, você compra uma carta. Então, tipo, os dois têm esse efeito bom. E o Bigfoot, em vez dele destruir uma carta virada pra baixo, né? Ele destrói uma virada pra cima se ele for descartado. Então é muito bom também. E o Bigfoot, ele tem 3 Mildo de Ataque, tá? E o Thunderbird tem 2.800. Então, além de tudo, se eles entrarem, são um corpo bem grande no campo, que é difícil do seu oponente passar por cima. Beleza? Então a gente usa 2. E a gente usa uma mecânica de rank 8 também, que é bom ter eles, às vezes, pra conseguir fazer. Beleza? Tô usando um Pancratops. Pancratops como deck é com em second, né? Isso aqui é muito bom. Se seu oponente controlar mais monstros que você, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Você só pode invocar ele por invocação especial uma vez por turno, né? E efeito rápido você pode tributar ele e destruir uma carta do seu oponente. Então, isso é muito bom, beleza? Ajuda você a limpar algum campo que você não tá conseguindo. Sei lá, eu gosto bastante. E eu tô usando de monstro 3 Gamesiel. O Gamesiel, acho que todo mundo conhece, né? Caju, você dá no monstro do seu oponente, você tributa o monstro do seu oponente e invoca do lado dele. Se ele controlar um Caju, você pode invocar do seu lado. Então, vamos supor que você abriu bricado com 2 Caju. Você tira algum monstro do oponente, tá? Você dá o monstro pra ele e invoca seu Caju. Se você invoca qualquer regulador de nível 4, você já tem a sua sincro 12. Então, o Caju, ele tá aqui ainda e não é à toa também, beleza? E se você invocar ele, você ainda pode fazer os rank 8, né? Porque ele é rank 8, então ajuda bastante. Eu gosto muito do Caju pra tirar dragun, pra tirar alguma negate, alguma coisa que você não ia conseguir passar por cima, beleza? Então, sei lá, eu gosto bastante. Eu tô usando 3 Caju Gamesiel. Tô usando 2 Brilho Lâmina, né? Na Yuta. Isso aqui é uma das cartinhas Mechamático também. Só pode ser equipada a um monstro Cybersus. Se o monstro equipado batalhar o monstro do oponente, durante o cálculo de dano, você pode enviar um monstro Mechamático do seu deck pro cemitério e até o fim do turno, o monstro equipado ganha ataque igual ao monstro enviado. Mesmo que este card deixe o campo. Se este card for enviado da zona de Magias Armadilhas pro cemitério, você pode escolher um card Mechamático no seu cemitério e adicionar pra sua mão. Ou então, tem dois efeitos bem quebrados. Eu uso duas por causa disso. Às vezes ela é meio brick na sua mão, dependendo da situação. Então eu uso só duas. Mas é uma magia de equipamento muito boa. Pra vocês entenderem como que ela funciona. Vamos supor que o seu monstro tá aqui, certo? Você tem um monstro de 3 mil. Você vai equipar ela no seu monstro. Na hora que seu monstro atacar, ele vai jogar do seu deck pro cemitério algum monstro Mechamático que você quiser. Se você jogar um Nabla, você vai poder realizar dois ataques com o seu monstro. O Divisão, você vai dividir o ataque de algum monstro no campo. O Multiplicação, você dobra o ataque dele e ele vai pra 6 mil de ataques, entendeu? Isso na batalha. E ele vai ganhar ataque, exemplo. Se você jogou Divisão, ele vai ganhar 1.500 de ataque, porque é o ataque do Divisão. Então o monstro que você jogar pro cemitério, ele vai ganhar ataque, tá bom? Ele vai ganhar o ataque do monstro. E mais, você vai poder ativar o efeito do monstro no cemitério, tá bom? E dobrar o ataque de algum monstro, dividir pela metade ou dar dois ataques. Então essa cartinha aqui, ela é muito boa, beleza? A gente usa duas delas. Tô usando uma equação Mechamática. Isso aqui é praticamente um Monster Reborn, tá? De monstro Mechamático. Só que o monstro vem com mais mil de ataque. Então é bom porque você consegue trazer a sua síncrona do Grave. Por isso que eu gosto. Escolha um monstro Mechamático no seu cemitério, invoca por invocação especial. Se isso acontecer, ele ganha mil de ataque, tá bom? Então sua síncrona tem 3 mil. Se ela for pro cemitério, você vai poder adicionar uma carta do seu deck pra sua mão. Traz ela. Essa daqui você dá a special da sua síncrona e pode atacar com 4 mil, beleza? Aí eu tô usando um Monster Reborn. Gosto bastante também. Pra trazer outros tipos de monstro que você precisar. Aqui você pode trazer Danger pra fazer algum Rank 8 ou algum outro monstro nível 4 pra fazer Rank 4, tá bom? Então é bem útil. Escolha um monstro em qualquer cemitério e invoca por invocação especial, beleza? E você pode usar o monstro do oponente também. Isso é bem legal. Tô usando uma Foolish, tá bom? Como o deck precisa de monstro no cemitério, né? É importante usar uma Foolish porque você envia qualquer um do seu deck pro cemitério. Gosto bastante. Tô usando um Espanador de Pena da Arpia. Essa carta aqui, todas as cartas de magia, por causa da uma XYZ que a gente tem, você consegue buscar essas cartas, tá? Isso é muito legal. Se você precisar buscar um Espanador de Arpia, você consegue. Esse deck é muito legal, tá bom? O Espanador, acho que todo mundo conhece, né? Destrói todas as magias e armadilhas que seu oponente controla. Então, se você tá jogando contra um deck que seta muita coisa ou tenta atrapalhar muito o seu jogo, ativa o Espanador e pronto. Você se livra, beleza? Reasoning também é uma carta bem legal pra você usar, né? Principalmente nesse deck aqui porque você precisa, você depende muito das suas Special Summon, né? De conseguir trazer mais corpo pro campo e ela te ajuda a fazer isso. Seu oponente, ele declara um nível de 1 a 12 e você escava a carta do topo do seu deck, né? Se seu oponente acertar a carta, ela vai pro cemitério. Tipo, o nível da carta que ele declarou. E se ele errar, ela entra pro nível Cação Especial. A grande maioria é nível 4, só que você... Tem uns que ainda você consegue ativar efeito no cemitério, né? Tipo, o Sigma. Se ele tiver no cemitério e você não controlar monstro no diastra deck, você invoca por invocação especial. Então, ajuda bastante, tá? Reasoning. Parece que não, mas ele é uma última carta aqui no deck. Tô usando um Cosmic Ciclone. Pague meio de vida, né? E bane uma magia armadilha que seu oponente controla. Às vezes você precisa limpar alguma coisa ou tem um Zombie World no campo, alguma carta, um Mystic Mine, alguma coisa que você não tá conseguindo tirar. Ativa o Ciclone e aí você bane, beleza? Então, eu tô usando um Cosmic Ciclone. E eu tô usando uma Zainet Mine porque eu só tenho uma, tá bom? Mas se vocês tiverem mais, por favor, usem, que essa carta é maravilhosa. Ela é muito boa. Envie um card da sua mão pro cemitério e adicione um monstro cyberso de nível 4 ou menos do seu deck, a sua mão. Todos os monstros aqui são cyberso de nível 4 ou menos, então essa carta é maravilhosa nesse deck, tá bom? Ela te ajuda muito, de verdade. Então, se você puder, né? Conseguir ter 3 dela, use. E aqui eu realmente não tenho. Eu queria ter, mas ela tava muito cara. Ela nem é tão cara, na real, mas o pessoal tem passado ela muito cara. Então, eu ainda não comprei, mas eu pretendo comprar uma dupla mais pra frente, beleza? Bom, de main deck é isso. Eu vou mostrar pra vocês o extra deck agora, galera. Ó, a primeira carta que a gente usa, né? Tem que ser, não tem jeito. É o Sigma Final, que é a nossa Syncro 12. A gente usa 3 dela. Ela é muito boa mesmo, assim, né? A principal carta é tipo o Boss Monster e tem que ter 3 dela. O efeito dela eu já li pra vocês, mas vamos de novo, né? Ela não é afetada por efeito de carta enquanto estiver na extra Monster Zone. Ela dá dano dobrado, isso é muito, muito bom, tá bom? E se ela deixar o campo, você pode buscar uma carta mais chamática do seu deck pra sua mão. Ela é muito parecida com a Syncro 8 também, tá? Essa aqui é a 12. A Syncro 8 é essa daqui. A mais chamática com Magma. Quando a Esticard destruir um monstro em batalha, você pode escolher até 2 cards que seu oponente controla e destrua. Se Esticard for destruído em batalha ou se Esticard em posse do seu dono for destruído por um efeito de card do oponente, você pode adicionar uma Magia Armadiria Mesh Amático do seu deck à sua mão. Então, isso é muito bom, tá bom? Porque você consegue destruir até 2 cartas do seu oponente, ajuda bastante dependendo da situação e é mais fácil de fazer. Quando você não conseguir os 3 monstros que você precisa pra fazer a sua Syncro 12, aí você faz ele e tira algumas cartinhas do oponente, beleza? Essa aqui é provavelmente a carta mais cara do deck. Prime Mesh Amático, a Lambertiano. Essa aqui é a carta que eu falei que busca qualquer carta. Então, isso é muito roubado. Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Deixa eu tentar focar um pouco melhor pra vocês. Pra você fazer ela 2 ou mais monstros de nível 4, né? Você pode oferecer um monstro como tributo e invocar pra invocação um monstro Mesh Amático de nível 4 da sua mão ou cemitério. Isso é muito bom, tá bom? Se este card for invocado pra invocação XYZ, você pode desassociar de 2 a 4 matérias deste card e depois ative o efeito apropriado. Se você tirar 2, você adiciona um card Mesh Amático do seu deck à sua mão, qualquer card Mesh Amático. Se você tirar 3, você adiciona um monstro de nível 4 do seu deck à sua mão. Qualquer monstro. Pode ser Dungeon, o que for. E se você tirar 4 matérias dele, né? Você adiciona uma magia armadilha do seu deck à sua mão. Então, você pode adicionar qualquer carta que você precisar do seu deck à sua mão. Qualquer magia armadilha. Isso é muito forte também. Se você precisar de Monster Reborn, tá? Se você precisar... Do que você precisar? Tá? Cosmic Ciclone. Qualquer coisa te ajuda. Então, é muito boa e eu gosto bastante. A gente usa um deles, só que ele é o mais caro mesmo. Eu tô usando um Laplacian também. Eu acho bem legal. É... Três monstros de nível 4 pra fazer ele. Então, ele é um pouco mais difícil porque você precisa usar 3. É... No mínimo 3, né? E se um ou mais card Mesh Amático que você controla seriam destruídos por efeito de card, em vez disso, você pode desassociar uma matéria deste card. Se este card foi invocado por invocação XYZ, você pode desassociar até 3 matérias, tá? Isso é uma vez por turno, né? Você pode desassociar até 3. Então, como você faz com 3, né? Você vai ter só 3. Mas você pode ativar as 3 se você quiser. Isso é muito quebrado. E aí, pra cada matéria que você tirar, você pode ativar um efeito, sendo eles... Enviar um card aleatório da mão do seu oponente pro cemitério, enviar um monstro que seu oponente controla pro cemitério e enviar uma magia armadilha que seu oponente controla pro cemitério. Então, vamos supor que seu oponente tem uma carta na mão, um monstro no campo e uma magia armadilha. Se você tirar as 3, né? Você envia as 3 pro cemitério. Isso é muito bom. De rank 8, eu tô usando o número 90, tá bom? Essa carta aqui é muito legal. Ela é negate de efeito de monstro. Ela não destrói o monstro, mas é uma negate, tá bom? A gente faz com 2 rank 8. É... Drag Lubion. Não sei se vocês conhecem, mas eu gosto muito dessa carta e a gente tem o combo agora pra fazer, né? Certinho. Então, eu uso 1 Drag Lubion pra você fazer com 2 monstros de nível 8. Seu oponente, você não pode escolher este card como alvo de efeitos de card. Você pode desassociar uma matéria deste card. Pegue 2 monstros dragão, número, com nomes diferentes no seu deck adicional e ou cemitério, exceto o número 97, né? Drag Lubion. E invoque por invocação especial um deles e associe o outro como matéria. Além disso, pelo resto deste turno, você não pode invocar outros monstros por invocação especial ou declarar um ataque, exceto com esse monstro invocado por invocação especial. Então, isso é bem legal também porque a gente consegue invocar o número 38, né? Ou colocar como matéria, mas a gente consegue invocar mais fácil. Dois monstros de nível 8 também para fazer ele. Uma vez por turno, quando uma spell for ativada, né? Você nega e associa nele como matéria. Se seu oponente atacar outra carta, você pode redirecionar o ataque para ele também, tirando uma matéria. Muito forte. E você pode invocar com o Drag Lubion, tá? O Drag Lubion ajuda você a invocar ele mais fácil. Então, número 38. E aí, a outra carta que você pode associar é o Dragão de Tachion, tá bom? Que é esse daqui. É uma ótima carta também e você consegue fazer bem fácil ele. Dois monstros de nível 8 também. Se você quiser fazer ele com o Drag Lubion em vez do número 38, você pode também. Uma vez por fase de batalha. No começo da sua fase de batalha, você pode desassociar uma matéria desse card. Todos os outros monstros com a fase para cima atualmente no campo têm seus efeitos negados. Além disso, seus ataques e defesas se tornam seus ataques e defesas originais. Se qualquer uma dessas coisas acontecer durante a fase de batalha deste turno, sempre que o efeito de um card do oponente resolver, este card ganha mil de ataque até o fim da fase de batalha. Além disso, ele pode realizar um segundo ataque durante cada fase de batalha neste turno. Então, muito forte também, dependendo da situação você consegue fazer. E a nova carta que eu peguei agora para usar nesse combo também é o número 100, tá bom? Você consegue fazer ele com o Drag Lubion, claro, tá? E você vai ganhar mais ataque. Uma vez por turno, você pode desassociar uma matéria deste card e até o final do turno do seu oponente, este card ganha ataque igual a classe combinada de todos os monstros XYZ atualmente no campo vezes mil. Então, vai ter oito, né? Mais um, no caso, ele vai para nove mil de ataque, cara, isso é muito forte. Quando este card for destruído por um efeito de card, você pode destruir tanto os monstros no campo quanto o possível, mínimo um. E depois, cada duelista abaixa uma magia e uma magia do seu próprio cemitério no seu próprio campo. Quando um monstro do oponente declarar um ataque enquanto este card estiver no seu cemitério e você não tiver card na mão ou no campo, você pode invocar este card por invocação especial. Então, ele tem uns efeitos bem legais, eu gosto bastante. E aqui eu estou usando o nosso combinho de destruição e para roubar monstros. O dragão críptico é o primeiro que você faz com dois monstros de nível 8, não sei se vocês conhecem, né? Você faz ele. Por cima dele, você pode fazer o dragão de fóton de armadura completa. Então, você faz aqui. O efeito do dragão de fóton você pode desassociar uma matéria, né? E aí você destrói uma carta virada para cima no campo. E aí por cima dele você faz esse, certo? Que é o dragão da lâmina críptico de olhos das galáxias, né? Então, você faz os três um por cima do outro e todos eles têm efeito. Esse daqui ele rouba um monstro do oponente, esse aqui destrói uma virada para cima e esse daqui você destrói qualquer carta virada para cima ou para baixo, beleza? Então, você consegue fazer os três e atrapalhar três cartas do seu oponente, né? Então, é muito bom, beleza? Esse é o nosso extra deck. Eu acho bem consistente, eu acho bem tranquilo de fazer. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso side, né? Que a gente está usando. Eu estou usando três Nibiru porque dependendo da situação como o deck é going second, se você for jogar contra um deck que invoca muito, você consegue usar tranquilo uma Nibiru, beleza? E não te atrapalha em nada, sei lá, eu acho bem tranquilo, beleza? Estou usando um Bushiganga Kaku. Eu gosto bastante dessa carta, né? Porque você consegue tirar alguma coisa que dependendo da situação você não tiraria. Então, sei lá, ele tem efeitos muito bons, né? Ele entra para invocação especial se você tiver um monstro na Extra Monster Zone, o que você vai ter, né? Porque se é um monstro você praticamente só invoca na Extra Monster Zone e se você não fizer e o seu oponente tiver alguma coisa lá você também pode invocar. Ele pode equipar o monstro da Extra Monster Zone nele e se ele destruir um monstro em batalha o monstro entra para invocação especial, tá bom? Então isso é muito bom também. Estou usando dois Lancia, tá bom? Eu acho uma ótima carta o Lancia. Você pode baixar ele da sua mão, né? Na zona de Magia e Amadilha como a magia. E durante o turno do seu oponente se esticar de baixado na zona de Magia for destruído e enviado para o cemitério você pode invocar ele para invocação especial. E o efeito que a gente usa mais, né? Durante o turno do seu oponente e o efeito rápido você pode oferecer esticar de contributo da sua mão ou com a face para cima no campo e nenhum da lista pode banir cards pelo resto do turno. Então é uma ótima carta. Beleza? Estou usando também três Denkoseca. Denkoseca, como a gente não depende tanto da nossa normal summon, se você tiver contra um deck de trap taca Denkoseca e já era. É uma ótima carta te salva muito. Ela não pode ser invocada por invocação especial, né? Mas enquanto você tiver ela e não controlar a spell ou trap setada, né? Nem você nem seu oponente pode setar cartas. Então isso ajuda muito nem ativar cartas que estejam setadas no campo. Então ajuda bastante. Estou usando três Evening Match também. É uma ótima carta que todo mundo conhece, né? No final da fase de batalha seu oponente controlar mais cards que você você pode fazer com que seu oponente bana cards do campo dele com a face para baixo até que ele controle o mesmo número de cards que você. E se você não controlar nenhum card você pode ativar este card da sua mão que é muito roubado. Estou usando três também e estou usando o Tridimensional Barrier, tá bom? Declare um tipo de monstro, né? Ritual, Fusão, Syncro, XYZ, Pendulo, o que você falar seu oponente não vai poder invocar monstros desse tipo e ainda os monstros que já estiverem no campo vão ter seus efeitos negados. Essa carta aqui nesse formato ela está muito boa por causa de Zodiac e tudo mais, Dragun, né? Então ela atrapalha muito e agora vai ficar melhor ainda por causa dos Dryton, né? Que ela atrapalha, né? São monstros de ritual, você fala, seu oponente não vai conseguir fazer, então, sei lá, uma ótima carta, eu gosto muito dela. Bom, galera, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do deck, a gente está se despedindo dele, tá? Eu acho que o preço do deck, eu não sei, eu vou ver na hora que eu estiver fazendo na edição, mas eu acho que o preço do deck não é um preço tão absurdo assim, eu acho que dá para montar ele, tá bom? Acho que é um dos decks mais baratos que a gente trouxe aqui no canal já. Às vezes, lembrando só que o side deixa ele um pouco caro, mas desconsidera o side e as cartas que você já tem, né? Normalmente, se você já tiver alguma das coisas que a gente usa, você desconsidera, aí você foca mais no preço das cartas, vai chamar ático e tudo mais, tá? E alguma coisa do extra deck que você precise comprar. Então, esse é o preço que eu vou deixar aí para vocês, mas o preço vai estar aparecendo de tudo aí e aí vocês dão uma olhada, beleza? Galera, lembrando a vocês, tá? Que vai ter essa reforma aqui no quarto, então eu vou ter que ficar alguns dias sem gravar vídeo, então eu vou tentar gravar vários aqui, vou postando ao longo do tempo, mas se ficar algum dia sem vídeo, me desculpem, tá? É por causa disso mesmo, até resolver tudo, até conseguir colocar o ar, terminar o banheiro ali do fundo, então tenha um pouco de paciência, tá bom? Mas com o tempo vai dando tudo certo e eu vou conseguindo gravar para vocês. Novamente, muito obrigado a todo mundo, tá bom? Vocês são demais, fico muito feliz de poder fazer vídeo para vocês. Se você gosta dos conteúdos que eu trago, peço que deixe like, se inscreva no canal, compartilhe, e tudo isso ajuda muito, tá bom? Fico muito feliz e sempre respondo todo mundo nos comentários, tento pelo menos responder todo mundo, acho que eu sempre consigo e espero que vocês continuem gostando do canal, dos vídeos e tudo mais, tá bom? Vai ter muita novidade aí mais para frente, muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Tamo junto, um abraço, é nóis, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri